Agora, pra falar do fim de semana, será que vai dar sol ou será que vai ter chuva no estado? Quem vai responder essa dúvida pra gente é o repórter Ivan Lemos, porque parece que em alguns lugares do estado o calor vai vir com tudo e o pessoal já tem que preparar o protetor solar, não é Ivan? Isso mesmo, Bia, preparar o protetor solar e se hidratar bastante, porque as temperaturas nesse fim de semana podem ficar 5 graus acima da média normal em algumas cidades aqui em Alagoas, e são muitas as cidades, não são poucas não. As temperaturas podem chegar a 37 graus, principalmente ali naquela região do Agreste, Sertão, Alto Sertão, por isso o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas, um é por causa desse calorão, dessa onda de calor que o IMED está chamando aqui nessa parte do Nordeste, que pega essa parte do estado ali, da metade do Agreste, subindo para o Sertão e o Alto Sertão, onde as temperaturas podem chegar a 37 graus. E tem um outro alerta que está em vigor até as 10 horas da noite e pode ser renovado, que é o alerta de baixa umidade do ar. A baixa umidade, a umidade pode ser menor do que 30%, inclusive agora à noite. Então existem esses dois alertas e esse calorão nas cidades do estado nesse fim de semana. A fim de semana é esperada por muitas crianças que querem ir para a rua brincar amanhã. Então o Henrique Mendonça, que é meteorologista da SEMAR, gravou um vídeo para a gente explicando a previsão para esse fim de semana. Vamos acompanhar. A previsão do tempo para este final de semana, em especial para os dias 12, 13, sábado e domingo, final de semana, no Dia das Crianças, aqui no estado de Alagoas, será com pré-domínio de sol, muito calor e tempo seco em todas as regiões ambientais aqui do estado. Associado a isso, somado também com a baixa umidade, a nossa superintendência confeccionou um aviso meteorológico, destacando as regiões ambientais da metade a oeste do estado, em virtude das condições de umidade estarem abaixo do permitido pela Organização Mundial de Meteorologia e também a Organização Mundial de Saúde. A nossa superintendência, ela segue monitorando as condições meteorológicas e ideológicas aqui no estado de Alagoas e é um tempo também que deseja a todos um feliz Dia das Crianças e um ótimo final de semana. Pelo menos aqui no litoral, calorão durante o dia. Esse ventinho fresco durante a noite está bem fresco aqui na Pajussara, aonde a gente está agora, não está calorão à noite não, mas a previsão para durante o dia de temperatura bem alta, 32, 33 graus. Quando está nublado, a gente percebe uma sensação maior de calor. Então, fim de semana para as crianças que gostam aí de brincar ao ar livre, alegria, porque vai fazer calor. Volto com você, Bia.